Heads, abriu, Thelmori, o Vita, tem mais um! A chance agora da W7M levar o jogo! É o 3x1! Somente o KDS! Eles vão pro plant, KDS não viu e é finalizado! O que a W7M faz nesse jogo? Estará marcado pra sempre! Do secretário, pra sempre! Do Zipo! Com esse fechamento fenomenal de 2023, está na hora da gente entrar no ano 9, começando dia 12 de março com a operação Deadly Omen. Recentemente a gente conversou sobre a nova temporada, mas agora está na hora da gente conferir detalhes dos novos operadores, novas armas, novos mapas, atualizações de segurança, mecânicas como ficar no stand de tiro enquanto puxa a partida, novos balanceamentos bem polêmicos, Seed Cup e muito, mas muito mais. O ano 9 ele pareceu muito sem graça de primeiro momento pra algumas pessoas, mas eu vou te mostrar que tem muito mais por trás. Bora! E novamente, mil desculpas pelo atraso desse vídeo, eu tava com a voz super rouca, vocês viram no último vídeo, e também eu queria entregar um vídeo super completo pra vocês. Dito isso, vamos começar pelos eSports. A W7M conseguiu fazer uma jornada linda durante esse último 6 Revitational. Quem tava por lá, com certeza aproveitou um show e tanto. Mas partindo agora pro futuro, foram compartilhados os próximos planos da Ubisoft pros eSports. A começar em maio, como já tinha sido confirmado, teremos o Major de Manchester no Reino Unido, e no fim do ano, o segundo Major do ano em Montreal. Além do mais, o 6 Revitational vai continuar viajando pelo mundo acontecendo na costa leste dos Estados Unidos em 2025, e parando na França em 2026. E foi engraçado que a galera não curtiu muito essa notícia. Bom, mas vamos combinar aqui entre nós que o Brasil tinha que ser a casa fixa do 6 Revitational, né? Mas enfim, além disso, foi confirmado o retorno do Last Chance Qualifiers pro Invitational. De primeiro momento, eles não focaram tanto no competitivo no Inve, mas teremos mudanças no formato e novas skins de time chegando agora nessa primeira temporada também. Agora sim, falando do novo conteúdo chegando em 2024, de acordo com os devs, os principais pilares do ano 9 serão Diversão, Jogo Justo e Recompensador. Eles querem mostrar que estão escutando o feedback da comunidade sobre o estado do jogo e também querem fazer mais justo e recompensador pra quem joga isso todo santo dia. Então vamos lá, eu ia separar esse vídeo em tópicos sazonais, mas eu acho que por tópico por tópico fica mais fácil de entender. Então começando pelos novos operadores, foi meio que um choque pra comunidade saber que apenas dois novos operadores estão chegando esse ano, com demos agora em março na Season 1 e um operador novo da Grécia na Season 3. Porém, contudo, todavia, esses Operators Remasters, como estão aparecendo no Roadmap, não são retrabalhos convencionais. A ideia dos devs é tornar todos os operadores viáveis, melhorando a experiência com todos os operadores e não só ficar adicionando mais e mais operadores a cada três meses. E por isso eles vão trazer os Remasters de operadores, né, as remasterizações, onde eles vão recriar o operador do zero, desde um visual novo, armas novas, gadget novo, literalmente tudo do zero. Eles fizeram algo parecido em 2020 com a outra Xanka, mas isso daqui é outro nível. É realmente, se pudéssemos recriar um operador do zero, como que faríamos? Essa foi a descrição dada pelos devs. Então agora pra esse ano já sabemos de dois operadores que vão receber essa remasterização. O Recruta chegando na segunda temporada em junho, onde agora ele se torna um operador de fato, podendo ser escolhido em qualquer modo de jogo, trazendo esse visual novo pro Recruta atacante e o Defensor. Ou seja, são dois operadores novos nessa temporada, e além de trazer um gadget exclusivo, ele também pode trazer armas novas consigo, e customizar trajes, skins de drone e karts, como qualquer outro operador do jogo. Curioso que a Ubisoft não reutilizou aquele visual do Recruta do Outbreak, e sim o visual dos Recrutas lá do Rainbow Six Mobile. A Ubisoft já tá até trazendo algumas mecânicas de lá, como a projeção de gadgets, e agora isso, no mínimo curioso. Continuando pra quarta temporada, bem no final do ano, Blackbeard. Sim, senhoras e senhores, o nosso norte-americano mais bulinado da história tá prestes a ser retrabalhado, e como eu disse, recebendo um gadget novo, e até quem sabe, novas opções de armas. E eu particularmente só quero ver o que eles estão preparando pra esse cara que a gente pediu por tanto tempo. E falando ainda de novos operadores, a gente já viu detalhes do Damon certinho, mas e a respeito desse operador de setembro da terceira temporada? Pois é, após anos e anos de espera, finalmente teremos um operador grego chegando ao Cid, e parece que os devs fizeram valer a pena. Já que eles confirmaram que teremos uma arma nova chegando com esse operador, e que ele vai ser diferente de tudo que a gente já viu. E baseado que a gente já recebeu operadores de tudo quanto é etnia, pesos, albinos, foragidos, ladrões, e até operadores com próteses, só o que me resta é pensar em um operador robô. Será que muito viajado? Além dessa opção, pode ser também que seja algum dos soldados do Damon, daquela legião nova Keres, que apareceu também na cinemática desse ano. Outra opção, quem sabe? Então resumindo, de fato chegam apenas dois novos operadores mesmo, porém os remasters, as remasterizações vão trazer uma parada completamente nova pra esses operadores que a gente já conhece há anos. Já imaginou o Jäger de LMG, por exemplo? Isso pode acontecer com o remaster de operador. Falando de balanceamento, vamos lá. Já pra começar o ano, como a gente viu, vão ter mudanças na Azam e nas LMG chegando na Operação Deathly Homem, porém seguindo o ano, na segunda temporada em junho, a gente vai ter duas mudanças muito importantes. Primeiro, um nerf no Fenrir, onde agora os FNATs serão destrutíveis na base do tiro, mesmo estando fechadas, e ele terá apenas 4 FNATs ao invés de 5, e poderá ativar apenas 2 FNATs ao invés de 3. Segundo, teremos a primeira parte do nerf da Sorys, onde agora não poderemos usar o Spec Ayo durante a fase de preparação, o raio de alcance do gadget vai ser diminuído em alguns metros, e a bateria do gadget também vai diminuir mais rápido, assim podendo usar o Spec Ayo durante menos tempo. E como vocês bem ouviram, a primeira parte. Porque como a Ubisoft fez ano passado com o Green, separando os buffs dele em duas temporadas, agora eles querem seguir essa metodologia, separando alguns balanceamentos em duas partes. Dessa forma eles conseguem lançar mudanças importantes pro meta mais cedo, sem ter que esperar 5 ou 6 meses até tudo ficar pronto. Vai lançando o que já tá pronto e fica bem mais fácil. Dito isso, primeira parte ok. Na terceira temporada, em agosto, a gente recebe além das demais mudanças na Solys, que vai ser um sistema mais profundo, pelo que parece, a gente também vai receber um nerf pra Docaeb, que pra muitos, é a atacante mais forte do meta atual. De acordo com os devs, eles querem reduzir a frustração causada pela bomba lógica, e a última vez que eles disseram isso, veio essa bomba aqui. Então... Eles não entraram muito em detalhes do que vai acontecer da Season 3 daqui pra frente, tanto que eles até reservaram a Season 4 pra ajustar os problemas que apareçam durante o ano. Pelo que a gente pôde conversar com os devs, parece que a meta deles pro balanceamento esse ano é acabar com o meta DDM, e voltar com aquela gameplay mais estratégica e tática do Seed. Eles reconheceram que o Seed é bem mais voltado apenas pra trocação de tiro hoje, e existem algumas mudanças que eles podem fazer pra reverter isso. Além do mais, eles confirmaram que bastante atacantes vão receber buffs pra corresponder melhor contra o poder dos defensores no meta atual. E também que eles estão analisando, olha só, a situação das granadas pra não deixá-las dessa forma como estão após o retrabalho. Mudando de assunto, vamos entrar nas principais novidades de cada uma das quatro temporadas desse ano. Pra primeira Season, a gente viu que tá chegando o rework nos escudões, mudança dos ADSs e customização de arma. E também o armário pra gerenciar as skins. Seguindo adiante na Season 2, em junho, a gente vai receber uma mecânica de voucher. Toda temporada que tiver um remaster, uma remasterização de operador, caso você já tenha todos os operadores desbloqueados, você recebe um voucher que te concede 600 créditos R6. Então isso é incrível, porque você vai receber 600 créditos do passe de batalha, e ainda recebe mais 600 créditos por causa do remaster. Então lembra que a gente sempre ficava batendo nessa tecla de 1.200 créditos R6 de volta no passe de batalha? Meio que a Ubisoft atendeu, só que não diretamente no passe de batalha, mas aconteceu. Isso daqui só não é mais maneiro que você. A gente tá na meta dos 400 mil inscritos esse ano, e se você puder dar essa força, vai ajudar pra caramba o canal. Continuando ainda na Season 2, a gente vai receber o lançamento final do sistema de reputação, saindo do modo beta. O que quer dizer que agora a sua reputação trará consequências, e até impedirá você de jogar alguns modos de jogo, se tiver com uma reputação muito baixa. Além do mais, foi prometido que toda temporada, teremos atualizações no sistema de reputação. Outra grande novidade da segunda temporada, é o lançamento do mercado de skins. Atualmente o marketplace, ele tá em modo beta até ser finalizado, e as devas terem certeza, que não tá rolando nenhuma falha grandiosa. Mas em junho, a meta é que o mercado de skins seja liberado oficialmente pra todo mundo. Enquanto isso não acontece, já acessa esse QR Code, faz o seu cadastro pra participar do modo beta. Recentemente eles liberaram mais acessos, deve rolar mais uma leva logo mais. Aliás, agora com o retorno de várias organizações no cenário competitivo do SEED, fica de olho porque muita skin vai ser valorizada dentro do mercado de skins, viu? Com a terceira temporada desse ano, algumas coisas vão ficar interessantes. A começar a gente vai ter um preset, uma playlist pronta lá na customizada, pra tirar x1. Então se a gente quiser tirar um x1 mais rápido, já vai ter um modo de jogo pronto na custom game pra facilitar. E lá os devs não confirmaram muitos detalhes a respeito, mas a gente pode esperar algo como o respawn mais rápido, round infinito e tudo mais. Junto a isso, em agosto desse ano, nessa terceira temporada, teremos como ficar no stand de tiro, enquanto puxamos partida. Então se a gente estiver esperando aquela ranquetezinha, a gente já vai poder ir aquecendo a mira já no stand de tiro. E agora pra fechar as principais novidades, a Season 4 vai ser maravilhosa. Vai ser introduzido um sistema incrível, baseado em outros FPS, onde se o cheater for detectado durante uma partida em andamento, ela vai ser cancelada automaticamente, banindo o cheater, e os demais jogadores não vão ser afetados, nem perder pontos por isso. E claro, pra fechar o ano com chave de ouro, jogadores do console poderão jogar com o PC. Sim, 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 isso vai acontecer, porém tem alguns detalhes muito importantes no meio. Primeiro, apenas o console pode entrar se quiser no matchmaking do PC, não tem como o jogador do PC puxar contra jogadores do console. E se tiver um jogador de PC que seja no seu esquadrão, automaticamente a galera do seu squad já vai puxar contra o PC. E claro que a sua opção de jogar contra o PC vai ser desabilitável, caso você não queira puxar contra jogadores com mais vantagem gráfica, mouse teclado nativo e tudo mais, né? Desculpa, mas pro homem mandar isso daqui ele tem que tá bem puto com a situação. Falando sério, nesse tópico de endcheat tem muita coisa legal chegando. Já na primeira temporada do ano vai ser lançado o sistema de machine learning nos bans por stats, o que quer dizer que o sistema vai analisar e banir de forma muito mais precisa os trapaceiros e vai impedir que os jogadores realmente muito bons, como é o caso dos profissionais, sejam taxados e banidos de graça, tá ligado? A Ubisoft tá prometendo bastante com esse sistema e particularmente se a gente começar o ano com menos cheaters, tudo daqui pra frente que eles prometeram já vai se tornar bem mais crível de acreditar que vai acontecer. Na segunda temporada desse ano eles fizeram uma parada que muita gente pede há anos, que no caso se um cheater for banido ele não vai poder criar outras contas naquela máquina, naquele computador que seja. Apareceu no roadmap que isso seria voltado a Steam, mas eu acredito que vai afetar todas as plataformas do PC igualmente, tá? Tanto Epic Games, Ubisoft Connect, etc. Na terceira temporada a gente vai ter uma atualização no mouse trap, onde o sistema de reputação vai ser vinculado e quando for detectado que você tá utilizando um adaptador de mouse teclado, você vai perder reputação por isso. E lembra que a gente falou que o sistema de reputação vai ter consequências reais agora? Pois é. E isso daqui já é muito legal, porém a parte 2 dessa atualização é fantástica. Na quarta temporada chega a segunda parte desse update, onde além de você perder reputação por estar utilizando adaptadores de mouse teclado, você vai ser jogado no matchmaking do PC automaticamente, o que quer dizer que você com o seu adaptador, delay no tempo de resposta e todas as desvantagens entre console e PC, vai ter que enfrentar reais jogadores de mouse e teclado nativos. Outra novidade que também vai estar chegando na Season 4 é um filtro de moderação de chat, onde uma IA vai analisar a sua mensagem antes dela ser enviada, e se ela detectar algum palavrão ou mensagem de ódio e toxicidade, ela vai censurar a mensagem como também já acontece em outros FPS por aí. Agora passando para as mecânicas, os devs pretendem recompensar a gente por investir tanto tempo colocando horas e horas dentro do seed. Por isso, já agora em março a gente recebe o armário para gerenciar as skins, e também a atualização do rapel com novas animações e uma gameplay melhorada. Já na segunda temporada, saca só! A gente vai ter uma nova tela de final de partida, agora teremos a primeira tela com informações dos jogadores e as condecorações, vendo o personagem deles ali em 3D, como a gente já pede há anos inclusive, e na segunda tela vão aparecer algumas informações, como por exemplo, quantos pontos você recebeu, se você desbloqueou algum alfapack ou não, se completou algum desafio ou não, e todas as informações aparecendo em uma única tela, que te permite já pular também para o matchmaking da próxima partida. Ainda na segunda temporada desse ano, junto desse sistema chega a pré-visualização de drones, então o mesmo sistema de pré-visualizar onde os arremessáveis estão indo agora na Operação Deadly Homem, em junho desse ano a gente vai conseguir ativar se quisermos esse auxílio visual para ajudar a gente a posicionar o drone com mais facilidade. E na terceira temporada desse ano, logo em seguida, nós iremos receber a opção de pré-visualizar a instalação de algum gadget, então vê onde vamos instalar um jammer do Mute, um escudo, um ADS do Jäger, enfim, exatamente igual aquele feedback visual que existe no Rainbow Six Mobile. Confesso que vai ser bem estranho ter tudo isso daqui de acessibilidade aparecendo na tela, porém, é bom que a Ubisoft já colocou a opção da gente poder desligar caso a gente queira. Ainda na terceira temporada, sabe aquela insígnia que aparece nos cards Elite? Pois é, a partir dessa terceira temporada a gente vai conseguir customizar as insígnias no card dos nossos operadores para mostrar alguns dos nossos títulos de longa data. E junto a isso teremos uma nova aba de carreira no menu, onde lá teremos informações do seu perfil, seu ranking, informações da sua última partida, status in-game, além de acesso rápido ao sistema de reputação, modo replay e também customização das insígnias. Então a Season 3 aparentemente tá bem recheada de conteúdo, hein? E pra fechar com a quarta temporada, tá vindo aí um sistema dinâmico no matchmaking, fazendo com que seja possível você encontrar partidas fora do horário de pico do seed, ou caso você more numa região que não tenham muitos jogadores como a Arábia, por exemplo. Então a ideia é que se você estiver jogando 5 horas da manhã, por exemplo, você ainda consiga encontrar uma partida justa sem problemas. Falando de modos de jogo agora, na segunda temporada todos os mapas serão adicionados de volta casual, e no modo sem colocação, que é chamado de padrão agora, teremos um filtro pra escolher se a gente quer jogar os mapas da ranqueada, os mapas da casual ou todos os mapas durante as nossas partidas. Claro que isso daqui vai afetar o tempo de matchmaking e procura por partida, então vale a pena ficar atento nisso daqui. Continuando, na terceira temporada, rapaziada, lembram aquele R6 Cup, aquele modo de jogo que foi anunciado lá em 2020? Pois é, após 4 anos de espera ele vai chegar como seed cup dentro do game, um modo de jogo pra você jogar apenas com o esquadrão fechado, a cada duas semanas você e seus amigos disputarão o modo torneio, baseado no formato do Six Invitational, e irão receber recompensas por vitórias e por jogar esse modo de jogo. E falando de treinamentos, a gente viu as atualizações que o modo Contra-IA recebeu pra essa primeira temporada recebendo 5 mapas novos, e tornando a IAA mais responsiva agora. E em agosto, com a terceira temporada, teremos o modo Contra-IA pra defesa, então você vai poder jogar como defesa contra bots com o IAA atacando, e os devs disseram que a gente pode esperar os bots dronando, fazendo caçadas, tentando plantar o defuser e coisas desse tipo. E tanto na segunda quanto na terceira temporada, a gente vai também receber mais mapas no modo Contra-IA. Aproveitando o gancho e falando da segunda temporada, em junho, teremos uma atualização no treinamento de mapas, onde poderemos ficar se quisermos durante 60 minutos matando o bot sem parar. Isso mesmo, uma hora de caça terrorista sem parar. Não só isso, mas se a gente quiser, a gente vai poder deixar algumas rotates e ligações já abertas pelo mapa, colocar no modo Apenas Headshot, desativar o HUD, ter informações de quanto dano você causou por cômodo, tudo isso pra você ter uma experiência o mais próxima possível da antiga caça terrorista. Na terceira temporada, continuando em agosto, a gente vai receber uma nova pista em dois modos de jogo. A primeira pista fica no treinamento de mapas, pra gente treinar spots de drones pelo mapa, pra gente aprender a camuflar o drone mais fácil. E a segunda novidade é a pista 4 no stand de tiro, pra gente treinar tempo de reação contra os adversários no cover. Dessa forma, se alguém abrir um pixel na parede ou estrenfar na porta, a gente vai poder aquecer contra isso já no stand de tiro, que lembrando, vai poder ser acessado enquanto puxa partida nessa temporada também. E pra fechar, na quarta temporada do ano, mais mapas serão adicionados novamente na rotação do treinamento de mapas, pra gente ter mais opções contra os bots. E ao decorrer do ano, podendo ser em qualquer uma das quatro temporadas, a gente vai receber diversas atualizações no Antsheet, incluindo atualizações no Mousetrap, sistema QB do PC, e no sistema de Ban por Stats também. Sem contar que foi prometido que teremos atualizações nesse tópico de Antsheet a cada dois meses, pra não acontecer como aconteceu esse ano, que passamos mais de seis meses esperando por uma atualização sobre o Antsheet. Além do mais, a principal promessa é que eles consigam ser mais criativos, e detectar e corrigir os bugs mais rápido. Isso vai acontecer graças à equipe de correção de bugs, que foi ampliada pra serem mais eficazes, sem contar também que toda temporada vai trazer um novo passo de batalha, novos balanceamentos e um evento sazonal, podendo, claro, repetir os diversos eventos que a gente já recebeu anteriormente. E claro que existem algumas outras coisinhas que não te contaram nesse painel. Óbvio que existe mais conteúdo sendo preparado pra cada temporada em específico, porém tem algumas novidades gerais que estão chegando durante o ano 9, como por exemplo, durante esse ano os devs vão migrar o jogo pra servidores chamados de microservers, já que hoje eles não tem uma estrutura tão boa pra solucionar problemas com servidores, e por isso a gente passa semanas com eles instáveis vez ou outra. Então agora com esses microservers, se uma coisa cair, não vai cair tudo junto de uma só vez, o que de acordo com eles vai facilitar bastante identificar o problema que aconteceu isoladamente. Além do mais, vocês devem ter reparado que não tinha nada mencionado sobre mapas nesse roadmap do ano 9, né? Pois é, de acordo com os devs, pode ser que a gente receba algum rework de mapa esse ano, porém, a principal novidade mesmo é que eles estão trabalhando em uma coisa muito maior pros mapas do jogo. Eles não comentaram muito sobre isso, mas pelo tom da conversa que a gente teve, pareceu que eles estavam falando dos mapas noturnos de volta, hein? Recentemente, inclusive, já foi até encontrada a versão noturna do litoral de volta nos arquivos do jogo, então eu chutaria que pode ser isso, mas se for alguma coisa maior, daí eu vou ficar surpreso. Sobre a famosa Ranked 2.0, eles sabem que a situação anda um pouquinho desbalanceada e eles estão trabalhando nisso. Inclusive, eles admitiram que eles precisam melhorar a comunicação deles com a comunidade, sendo mais transparentes com os problemas do jogo, e eles querem melhorar isso. Tem algumas outras novidades que eu consegui ali através de uma entrevista exclusiva com a Alexander Carpazes, mas antes de passar esse conteúdo pra vocês num próximo vídeo, eu acho que é interessante vocês saberem que os devs estão estudando a possibilidade de trazer um sistema de banho de operadores com seis banimentos. Dessa forma, a gente poderia banir três atacantes e três defensores em todas as partidas. Então, como vocês viram, o ano 9 não é tão fajuto quanto parece. De fato, ele é menor que os demais anos em alguns pontos, mas tem muita coisa legal a caminho. Tá, mas e o Rainbow Six Siege 2, GC? Não ia acontecer? Cadê o safado? Calma que tem um vídeo só dedicado a isso chegando logo mais e com ótimas notícias, inclusive. Já vai comentando aí abaixo se você gostou desse roadmap ou se ele foi completamente broxante pra você, e se sim, já comenta também qual foi a notícia que mais te animou pra esse ano 9. Enquanto vocês já vão comentando aí a opinião de vocês, eu vou ficando por aqui, e eu só tenho a agradecer você por ter assistido esse vídeo até aqui comigo. Muito obrigado pela companhia, e eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fique com Deus.